Música Tem jangada saindo pro mar é marangê Navegando pra dentro do mundo Na memória um retrato, um vestido rendado é marangê Na memória no fundo Tem jangada saindo pro mar é marangê Navegando pra dentro do mundo Leva um duica, já leva água de pique é marangê Pra de sede não morrer no mar marangê Tem jangada saindo pro mar Onde o vento vai te levar Pra e manjar talvez Oxalá E onde quer que vá Nas profundezas do além mar Vai se encontrar Tem jangada saindo pro mar é marangê Navegando pra dentro do mundo Na memória um retrato, um vestido rendado é marangê Na memória um retrato, um vestido rendado é marangê Navegando pra dentro do mundo Navegando pra dentro do mundo Navegando pra dentro do mundo Talvez Oxalá E onde quer que vá Nas profundezas do além mar Vai se encontrar Vai se encontrar Leva um duico Pequeno Vá 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 Música 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 Música